No recanto onde moro é uma linda passarela O carijó canta cedo bem pertinho da janela Eu levanto quando mate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado, tenho Deus de sentinela Tem dia que meu almoço é um pão por mortadela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Eu tenho um burrinho preto, vão de arada e vão de cela Pro leitinho das crianças, a vaquinha sim dela Galinha da no terreiro e um papagaio tagarela Eu ando de qualquer jeito, de botino ou de chinela Se na roça for me aperta, vou apertando a fivela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço a tristeza me atropela Eu pego um bico pra fora, deixo cedo a currutela Eu levo meu viradinho, é um fundinho de tigela É só farinha com ovo, da gema bem amarela É esse o meu almoço, que desce seco na iguela Mas lá no meu ranchinho a mulher e os filhinhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce, diz que eu sou o doce dela Ela faz tudo pra mim, tudo que eu faço é pra ela Não vestimula nem linho, é no algodão e na franela É assim a nossa vida, que levamos na cautela Se eu morrer deu dá um jeito, mas a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e pros filhinhos Um franguinho na panela Não vai faltar no ranchinho pra mulher e pros filhinhos Não vai faltar no ranchinho pra mulher e pros filhinhos Já é tarde É quase madrugada e eu não dormi Com você no pensamento a insistir E eu não durmo sem falar contigo Só liguei, liguei pra te dizer que eu te amo E os momentos que felizes nós passamos Se morrer, irá morrer junto comigo E ao dormir sozinha é que terem seus lençóis Abrace o travessando e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos ao me afogar Vivendo a paz desse amor Como pode nós seres como nós viver assim? Eu louco por você, você por mim E agora tão distante e sem amor Vá dormir e sonhe com nós dois no paraíso De mãos dadas caminhando no infinito E pra sempre desfrutando desse amor E ao dormir sozinha é que terem seus lençóis Abrace o travessando e vence nós Da impressão irá sentir o meu calor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Sentir as suas mãos ao me afogar Vivendo a paz desse amor Vá, agora já te ouvi, posso sonhar Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em suas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço tipo falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Tô negando as aparências Disfarçando as evidências Mas pra que me ter fingido Já não posso enganar meu coração Só quero ouvir você Eu quero ouvir você Chega de mentiras Chega de mentiras E negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade E ainda você quer viver pra mim Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Vamos lá Faço tipo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu sei Nada é tudo Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nesta loucura Sei que não te quero Tô enganando as aparências Tô enganando a perfeita Tô enganando a perfeita Mas por esse sentido Não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Eu só quero ouvir você Diz que é verdade E tem saudade E ainda você tem saudade Diz que é verdade Diz que é verdade E tem saudade Desta loucura Desta loucura O que será que tá acontecendo? O que será que tá acontecendo? Me afrontando E eu aqui me acabando Saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não, não pode ser Não pode ser Tô de cabeça turta Não passa do amor um jogo Te faz de conta É o que ela deu a mãozinha pra cima, pega! O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende Então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? E agora? Não, não pode ser Não pode ser Não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse seu olhar Eu quero que a voz de vocês Não pode ser 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 Te faz de conta Não, não pode ser Quando a gente ama qualquer coisa serve para relembrar O vestido velho da mulher amada tem muito valor Aquele vestinho do perfume dela que ficou no frasco Sobre a penteadeira mostrando que o quarto Já foi o cenário de um grande amor E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste O que é assim, o que é assim O que é isso, o que é isso, o que é o mais bom Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele vestido de cabelo Já esteve grudado em nosso suor Quando a gente ama e não vive junto da mulher amada Uma coisa à toa é um bom motivo pra gente chorar Apagam-se as luzes ao chegar a hora de ir para a cama A gente começa a esperar por quem ama Na impressão que ela vem a se deitar E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste O que é assim, o que é isso, o que é isso, o que é isso E o que é isso, o que é isso, o que é isso E o que é isso, o que é isso, o que é isso Lembrei de tudo entre nós Do amor vivido Aquele vestido de cabelo Já esteve grudado em nosso suor Chororó é um dos compositores Carlos Collor Maurício do Bloque Espera, minha mãe, estou voltando O que falta faz pra mim um beijo seu O vale das manhãs Cobrindo as flores E o raio de luar Que era tão meu O sonho de grandeza Sua mãe querida Um dia separou vocês e eu Queria tanto ser alguém na vida E apenas sou mais um Que se perdeu Pegue a viola E a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Mãe, eu lembro tanto A nossa casa E as coisas que falou Quando eu saí Lembro do meu pai Que ficou triste E nunca mais cantou Depois que eu parti Hoje eu já sei Oh, mãe querida Nas lições da vida Eu aprendi O que eu vim procurar Aqui distante Eu sempre tive tudo E tudo está aí Pegue a viola E a sanfona que eu tocava Deixe um bule de café Em cima do fogão Fogão de lenha E uma rede na varanda Arrume tudo, mãe querida O seu filho vai voltar Espera, minha mãe Estou voltando O seu filho vai voltar Tchooo Tchooo e church Tchoo